Gente, eu vou falar aqui de uma situação de poda, poda de frutífera, né? Só que não é assim uma poda convencional, normal. São podas que a gente faz para ajeitar a frutífera, né? Então eu vou mostrar aqui alguma situação, duas situações, né? Isso aqui é um pé de atemoia, uma muda pequena que eu tenho aqui. Tem um botãozinho floral aqui, ó. E ela, mais ou menos em meio de abril, maio, começo de maio, ela soltou bastante brotos, né? E veio o botãozinho floral. É uma muda nova, tá com dois anos. E ela, logo em seguida, teve um período de frio aqui. Mas sim, bastante frio intenso. Essa geada que queimou Paraná, sul de Minas, né? O café que foi atingido, né? Que mostrou bastante na reportagem, torrou os brotos novos aqui, que já tinha crescido um tanto. Ela queimou. Então tinha que fazer uma poda e abaixar, tirar a parte afetada, porque o galho em si, ele fica danificado e as folhas, né? Então é melhor você tirar e esperar a nova brotação. Então essa tática de fazer esse tipo de poda é o que o pessoal do café também faz, né? Ele vê até onde a geada atingiu, né? E corta até onde o ramo tá verde, pra sair a nova brotação. Então, às vezes a poda é só na ponteira, às vezes tem que abaixar mais, né? Então, de acordo com a intensidade da geada, faz essa poda. Aqui não caiu geada, mas como a temoia é uma fruta que é uma fruta assim mais tropical, ela sente mais, né? Sente mais. E eu tenho um pé aqui, eu não sei se ela vai propriamente produzir. Justamente, como ela gosta de clima mais tropical, se fica na dúvida, né? Porque eu tô aqui na região metropolitana de São Paulo, grande São Paulo. Então, você só descobre se a fruta vai produzir ou não plantando. Se você não plantar e fazer o teste na prática, você não fica sabendo, né? Só que quando você faz isso com um pé de fruta, um pé só, nesse caso, pode ter outros problemas, por exemplo, de polenização, que você não fica sabendo. Então, é uma certa dificuldade de descobrir na prática se a região vai ter condição de produzir ou não. Então, a temoia, o nome é a temoia, vem de ata. Ata, que é determinada região no Brasil, a pinha, né? Pinha, fruta do ponte, é chamada de ata. Então, o ata, do ate moia, ate, vem do ata. E moia é da xerimoia, que é uma fruta da região dos Andes, né? Lívia pra cima, Peru, Chile, né? Então, é o cruzamento. Então, essa frutífera é uma frutífera híbrida. Significa que se você plantar semente, não vai nascer ata moia, vai nascer outra coisa, né? Vai nascer ata ou vai nascer xerimoia ou algum ancestral, né? Outra coisa que eu vou falar é de muda de limão tai chi. Mas antes de falar de limão tai chi, eu vou mostrar um trechinho curtinho de abobrinha amarela. É umas coisas que acontecem no dia a dia, fica difícil prever, né? Então, isso aqui é meu plantio de abobrinha amarela. Ela tá indo muito bem, né? Tava, né? Inclusive, tem um pé bonito. Só que aqui, pode ver que tem um muro, né? E essa noite, andou andando o gato aqui em cima. E os cachorros tentou espantar. E pisaram e quebraram vários pés de abobrinha. Chega a dar dó, que eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Pequenininho, já bem amarelinho. E aqui, esse pé principal aqui, quebrou. Tem outras folhas danificadas pra lá, mas esse quebrou. E quando abobrinha quebra esse tronco principal, ela não é assim, é, vigorosa em solto alto bruto e substituir. Então, esse pé fica praticamente condenado, tá vendo? Então, tem um brotinho aqui, não sei se ela vai conseguir vingar. Tem uns frutos que vai vingar embaixo, mas parece que são flores machos. Isso aqui de baixo, isso aqui é a flor fêmea. E, coitado, ó, na parte que quebrou, que é a parte principal, já tinha mais um abobrinha grudado. Então, é um caso perdido isso aqui. Quebrou mais, né, quebrou mais folha aqui, mais folha pra lá, ó, pisoteou. E aqui tá com cobertura morta, deve ter compactado, mas não vou nem mexer, senão quebra mais folha. Ó, quebrado, ó, quebrado. Agora eu vou falar do limão tai chi. Eu plantei uma muda, menos de dois meses, tá com uns quarenta, cinquenta, dois meses exageradamente. E tá, a cova tá bem preparada, bem adubada, né? Só que, é nessa circunstância, não é em outras situações. Então, a pessoa tem que tá, assim, no bom senso, ter um pouco de conhecimento. Saber agir de acordo com a circunstância, a idade da muda, né? Eu vou mostrar aqui. Então, esse pé de muda de limão tai chi, ela é pequenininha. Acabei de plantar. E tá soltando vários brotinhos aqui, ó. Brotinho, ó, brotinho. Aqui embaixo, brotos novos. Só que, eu tava observando aqui, ontem à tarde, inclusive, Essa ponteira, ela tava aqui. Então, a ponteira tava alto, né? E pode ver pela cloração da folha, um pouco de clorose, assim, nas pontas. Isso aqui é falta de nutriente. Então, digamos, a vareta dessa muda, A vareta, pode dizer, né? A altura dela tá, assim, relativamente grande. E o nutriente não tá chegando aqui na ponta. Por ter acabado e fixado. Então, nesse caso, aqui embaixo, Ela tá mais fortalecida, tá com bastante broto. O que que eu fiz? Eu cortei, eu fiz a poda. Logo de cara. Eu cortei o pé principal, a ponteira, Pra eliminar essa parte amareladinha. Porque vem muitos brotos sadios, Que é melhor pra mim aproveitar. Pra conduzir ela, já dando formato. Só que, essa situação dessa muda, que eu fiz, essa poda, Ela é diferente do raciocínio, Se, por exemplo, se a muda já tivesse com alguns meses plantado, Já mais ou menos desenvolvido, E começa a ter essas clorose, folhas amarelinhas, Que, nesse caso, né? Mostra aqui falta de nutriente. Aí, não é pra fazer essa poda. Você tem que repor nutriente. Mas, nesse caso, é diferente. É uma muda recém plantada, tá com menos de dois meses. Ainda ela não tá com essa capacidade grande de absorver. Como a muda tava grande em cima, Ela faltou nutriente na ponta. E como embaixo tá soltando bastante brotinho, Eu optei em cortar em cima e trabalhar embaixo. Porque eu vou trabalhar com muda broto sadio. Já vou distribuindo o tamanho da copa que eu quero. Mesmo que seja pequeno. Então, não pode confundir. Senão a pessoa fala, ah, então quer dizer que toda muda tem que cortar em cima. Não, não. Dependendo do estágio que ela tá, Você tem que repor os nutrientes, fazer os tratos na terra, Justamente pra corrigir isso aí. Nesse caso, que é uma mudinha bem nova, Ela tava muito altinho, eu cortei. Então, em determinadas situações, As ações são diferentes também.